Se a minha linha for pro gancho, eu só meto o pé, véi. Letal? Ele tem letal, cara. Mano, WTF? Ele conseguia até pegar 1.000 em mim. E vou... Dropei o total de 45 pallets em menos de 15 segundos. Ah, qual que é a brisa de forçar the game, mano? WTF, cara. Parece que não tem amor próprio, véi. Nem amor pelo próximo, mano. Isso não é desculpa para forçar the game, cara. Isso não é desculpa para forçar o jogo, velho. Mano, que tadinho esse Demogorgon, cara. Eu tô puto, velho. Por ele, mano. Eu tô puto por esse Demogorgon, cara. Ah, ele não passou na frente do locker? Mano, acho que o Santarão tá naquele locker, velho. Eu acho que eu vi ele entrando ali na raiva. É o Medium Vault, isso? Cara. Eu não sei o lógico que o Santarão tá esse. Não. Dá-lhe, mano. Tá comigo ainda? Ah, ele tá em mim, cara. Vai, tá rápido. Vou dropar, hein, isso aqui. Tá marcado. Não, o The Game é balanceado, né, cara? Caralho. Pô, eu tô me esforçando muito pra dar essa chase aqui, velho. Caralho, eu tô suando pra dar essa chase, velho. Oh! Meu Deus, cara. Cara. Eu tô ficando triste por esse Demo, velho. Que merda, cara. Os caras forçam a The Game, mano. O Redon já deve ter recarregado, mano. Acho que ele tá gostando? Não, mano. É que, tipo, ele percebeu que não tem o que ele fazer, mano. Não precisa ter dropado isso. Ele respeita pra caralho. Os Silvers que forçaram? Sim. Nossa, ele só rushou full agora. Olha que ele ia respeitar como... Nossa, mano, olha isso. Olha essa pallet, velho. Será que tem pallet sobrando ainda? Ah, tem a pallet aqui do escorrega. Tá muito safe. Cara, ele acha que eu que forcei... Mano, será que ele acha que fui eu que forcei isso aqui, mano? Eu tô me prendendo aqui? Meu DH... Não saiu. Mano, eu costumei catch, mano. Eu vou tentar uma play, mano. Se não der certo, foda-se. Mano, eu vou tentar uma play, mano. Não deu, mano. Boa. Agora sim, velho. Não, Santariel. Cara, era só tancar, mano. Era só tancar, velho. O cara conseguiu, mano. Santariel, é o seguinte, velho. Eu te salvo e nós vai embora, fechou? Será que o Santariel consegue sair com o BT, mano? Nice. Que pena. Mas a vida é justa, cara. E o Demogorgon vai matar os caras que forçaram o The Game. Você tá bela. Ué, eu vi o Lulu correndo pra cá, mas ele... Tava achando o Toth. Pode é que eu vou ficar infectado em breve, mano. Aí vai ser duro. Ah, mano, eu não tomei dano, velho. Fodeu. Agora eu estou expostinho. Fodeu. 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 O cara nunca iria imaginar que eu faria um Fodeu tão incrível, velho. Foda que eu tô muito lento, velho. Essa infecção full, mano. Nossa, muito devagar. Ah, perfeito. Brother. Nossa, eu tô muito devagar, cara. Muito devagar. Não vara, mano. Ele me guivou. Ué, voltou. Nossa, eu tô muito lento, cara. Ah. Oxi. Carrafa do Clown é 10? Caralho. Me guiva, velho. Pelo amor de... Meu... Que que eu te fiz? Por que que ele me quer tanto, cara? Ele tá ignorando todo mundo que tá vindo me tancar. Você está apenas expostando o inevitável. Ah. Ele errou, mano. Ele errou o dash, cara. Ah. Ah, eu vou ter que trocar, né? Não consegui dar o DH. Não dá tempo, mano. Não dá tempo, mano. Eu tô quase acabando esse posto, mano. Eu tô aqui no meio do caminho, botão, então. Não play, guys. Não play. Eu tô aqui no meio do caminho. Mano. Obrigado.